Olá minha gente, mais uma vez estamos aqui. Só que hoje é um dia de revolta. Isso que você vê na minha cara é revolta. Hoje eu não vou ensinar você a consertar sapatos. Hoje não. Hoje eu vou ensinar você a destruir um sapato. Um não. Dois. Esse daqui e esse daqui. Olha que gracinha. Que são esses aqui e esses aqui. Essa daqui foi a Fátima que me deu, ex-aluna. Mas, presta atenção. Na verdade o que a gente vai fazer é mostrar as partes que compõem o calçado. Vamos começar por esse lindo par de calçados brancos aqui. Certo? Se você quiser, vai anotando. Depois eu vou ver se eu coloco uma foto. Gente, ó. Essa parte de trás é chamada de contraforte, tá? Contraforte é onde vai o calcanhar da pessoa. Esse aqui é o contraforte, tá bom? É o contraforte. Essa parte aqui, ó. É o decote. Essa parte é o decote. Tá bom? Aqui você tem a tira, certo? No caso aqui é uma tira com velcro. E a fivela, essa partezinha. Tem gente que chama de fecho isso, chama de aquilo. Gente, vamos colocar o nome das coisas. Então, nesse caso, é a fivela, tá? A fivela, a tira, o velcro, a parte macia do velcro sempre vai na tira. A parte dura sempre vai no calçado, tá certo? Aí você tem, como eu disse, aqui contraforte. Aqui é o traseiro. Aqui é o traseiro. Aqui dentro, no contraforte, em geral, você tem uma parte que é invertida do material. Do mesmo material que vai aqui, ele é invertido e colocado aqui no suador, tá? Se por acaso, sei lá, na sua região, no seu lugar tem um outro nome, ajuda a gente. Manda, fala pra gente que, pô, aqui a gente chama tal, tá bom? Vai, vamos voltar aqui. Então, nós já temos a tira, nós temos o contraforte, temos a fivela. Aqui, ó, palmilha. Essa é a palmilha. Aqui, tá querendo aparecer antes. A marca, boa marca, viu? Mas não é a propaganda da marca que eu tô fazendo. Essa daqui é a palmilha. Geralmente, ela é feita de sintético, porque barateia o custo da fabricação, certo? Veja que essa palmilha tem o mesmo formato do calçado. Tem algumas que não, tem algumas que é cortado aqui e tal. Só que uma, vamos chamar de almofada, uma parte que, um material macio, EVA muito macio, que é colocado pra deixar um pouco mais confortável o sapato. Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Essa parte aqui embaixo é a boca do salto, tá? Essa é a boca do salto. Aqui, você, inclusive, em algum vídeo já posso ter mostrado. Aqui tá, sabe aquela coisa do ensaio, do preparo? Dessa vez eu já deixei preparado pra que você veja mais rapidamente. Aqui... E é lógico que... Ah! Esse é o salto. Aqui no salto, normalmente, vem um número que corresponde ao número da forma. Espera aí, é a forma aí? Sabia que tinha esquecido alguma coisa? Isso é a forma. Essa daqui não é a forma desse sapato. Mas a curva é bem parecida. Não sei se dá pra você perceber. A curva é bem parecida. Se nós colocássemos o salto aqui... Certo? Ao lado... Ao lado da forma, normalmente, tem um número. Isso aqui não tá dando pra ver direito. Esse número, geralmente, corresponde a um número que tem aqui. Não dá pra ver agora. Mas tem um número de, geralmente, 3 ou 4 algarismos, que é o número da forma. É o número que estabelece essa curva aqui. É o número que estabelece a altura do calçado. Tá certo? O pessoal que fabrica sabe do que eu tô falando. Só que o pessoal que fabrica não precisa dessa informação. Eu tô passando essa informação pra pessoas que estão querendo conhecer um pouco mais essa coisa do calçado. Se você vai consertar ou se você vai fazer, isso é com você. Gente, isso daqui é a sola. Isso é a sola. Nesse caso aqui, a sola vem até aqui. Tá? Às vezes você tem sola que tem o salto. Então nós vamos chamar de solado. Porque isso daqui é o solado. Tá? Então, por favor, não caia na inocência de chamar o salto de trás. Só existe salto na parte de trás. Na parte da frente é sola. Certo? Ah, a sola de trás não é sola de trás. É salto que fica aqui atrás, que dá uma altura. Pra algumas pessoas isso é coisa óbvia. Mas pra outras eu sei que não é. Porque tem pessoas que vem, ah, como é que eu faço? Coloca o salto atrás. Aí eu não, eu fico, eu faço um silêncio e depois eu respondo com a educação. Certo? O salto, a capa do salto, todo mundo já conhece. Certo? Se não conhece, poxa, é isso daqui, essa coisinha pequena. Não vou desmontar agora não. Certo? Mas o salto, a boca do salto, tá tudo aqui. Essa largura aqui assim, tá estabelecido aqui. Tá certo que às vezes você encontra número 2, número 3 com a mesma largura. Como diz um amigo meu, às vezes tem fabricante que cria o dele. Mas a sola, tá? Aqui a metade, o que seria? Meia sola, né? Metade da sola é uma meia sola. Meia sola, certo? Mas essa é a sola. Essa é a sola. Por acaso isso daqui é um material branco. Eu achei interessante esse sapato. Porque aí dá pra ver, dá um pouco de diferença. Certo? Aqui, o sapato sem sola e sem salto. Aqui, a montagem. Aqui você tem pequenos grampos. É grampeado na fábrica. Inclusive na hora de desmontar, toma cuidado pra você não se furar com esses grampos. Isso daqui, gente, ó. Isso daqui, bico ou biqueira. O bico ou biqueira. Aqui dentro, aqui assim mais ou menos, pra frente, tem uma substância que endurece, que deixa esse bico mais firme do que as laterais da gaspia. Tá? Essa parte aqui, é chamada gaspia. Tá bom? É a parte que compõe o sapato. Então, acho que dá pra perceber. O decote continua aqui. Agora, nós temos aqui. Contra-sola. Tem gente que chama de palmilha de montagem. Mas eu prefiro contra-sola. A sola, ela encosta no chão. A palmilha encosta no pé. A contra-sola que fica aqui. Contra-sola ou ainda entre-sola. Porque fica entre a sola do chão e a palmilha. Certo? Aqui, se é uma tira de sintético, poderia sim ser de couro. Ela não vai querer sair. Você acha? Você acha que ela vai querer sair? Eu acho que não. Mas... Isso daqui... Dá pra você já perceber o que eu tô mostrando, né? Ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, é a faixeta da contra-sola. Faixeta da entre-sola. Que vai servir pra ficar bonitinho aqui dentro. E aqui atrás, lógico. Certo? Então, a gente não tem preguiça. Faz até aqui, mais ou menos. Dentro do sapato. Aqui, normalmente... Isso daqui, muitas vezes, pré-frisado. Ele é frisado antes. E aí, um bom sapato... É como o vinho. Ele tem alma. Na verdade, não é uma simples alma. É o esquino ou alma do sapato. Aqui dentro, onde tem esse rebite e esse outro. Tem uma peça igual a essa daqui. Que fica exatamente, mais ou menos, nessa posição. É que... Ah, não. É aqui. Não importa nem muito agora porque que é assim. É que é desse lado e não desse lado. Mas o importante é que ele fica aqui, ó. E aí você vê... Essa daqui... A contrassola já está curvada. Esse daqui é um esquino ou uma alma virgem ainda. Certo? Qualquer hora dessa eu mostro como é que a gente faz pra colocar. Existem métodos, jeito... Tá vendo essa parte marrom aqui? E aqui, levantando ela, tem um desse daqui. Que é o esquino. Que é a alma. Tá bom? Eu acho que já te mostrei as partes do sapato. O pessoal que não gosta muito de vídeos longos. É... Vai perceber. Esse é um vídeo curto. Eu estou, de verdade, tentando olhar na tela da filmadora. Mas... Não estou conseguindo ver. É... Você consegue aqui, ó. Aqui em cima. Número 38. É o número desse calçado aqui. Tá certo? Agora, qual o número da forma? Se eu quisesse, por algum motivo, saber... Tá aqui. 25... 25,76. Esse 25,76 é o número da forma desse calçado aqui. Certo? Lógico, a cor pode variar. Eu estou dizendo o formato, a altura, o formato da biqueira, o formato do bico. Certo? O decote tem que ter, porque é onde coloca. O cadarço é... Isso aqui é modelo. Isso daqui foi, né? Já foi um sapato bonito. Certo? Vai, vamos deixar esse daqui. Vamos pegar esse outro do coração. Certo? Coração que demonstra amor. Então, vamos. Aqui, ó. Monobloco. Por que monobloco? Em outros vídeos já dissemos. Porque é um bloco só. O salto e a sola está composta num solado. Certo? É um solado monobloco. Aqui, é lógico que esse sapatinho, depois... Até o fabricante sabe que existe essa possibilidade. Em decorrência de vários fatores. Calor, umidade, etc. Ele pode acontecer isso daqui. Pode ser que aconteça também com a dona no caminho. Certo? Esse é o solado. Esse é o solado que... Só um minuto, só que a gente já volta. Rapidamente, já estamos de volta. Certo? O solado monobloco. Isso aqui é um solado bem fininho. Isso daqui... Quem vai fazer? Quem escolher o modelo? Quem... Isso aí vai lá, negocia com a fábrica disso daqui e tal. Isso é outra história. Nosso negócio é consertar. Eu tô dizendo pra você que na hora de você colar... Por exemplo, o pessoal que faz o curso... Recebe um canal especial... Pra... Qualquer dúvida que ele tiver... Escreve. Manda o whatsapp e tal. Você também. Você não fez o curso. Tem dúvida. A medida que a gente puder, a gente vai resolver. Então, na hora que a pessoa me manda... Não adianta ela pegar e falar assim... Ah! Sabe o salto da frente? Não. Não sei. Sabe a sola de trás? Não. Não sei. Eu conheço o salto e eu conheço a sola. Eu conheço o solado. Certo? Eu conheço... Ah! Sabe aquela parte de baixo que tem dentro? Não. Dentro... Aqui, ó. É a palmilha. Certo? Palmilha. Nós vamos tirar essa palmilha. Que tem aquela parte macia aqui, ó. Pra conforto. Essa aqui é a palmilha. E tem o nome de natureza. Tem mais coração aqui, ó. Que beleza. O fabricante da natureza tá de parabéns. Colocou um coração aqui. Colocou um laço. Aqui, justamente na gáspia. Tá bom? Essa daqui é a gáspia. O que forma o sapato é a gáspia. Aqui nós temos o decote. Aqui atrás nós temos o traseiro do sapato, o suador, o contraforte do sapato. Certo? Se você fala traseiro, o contraforte, o suador, eu já sei. As pessoas, a maioria deve saber. Quem tiver outra língua, não vai entender mesmo, então. Olha, veja você. Que esse sapato, ele não tem alma. Não tô falando mal do bichinho não, tá? Só tô dizendo que ele não tem um esquino. Ele não tem um esquino. E por quê? Porque isso daqui é uma sapatilha. É um negócio confortável mesmo. Com o solado é confortável. Isso daqui, a ideia é essa. Então, a pessoa quase está pisando no chão. E isso oferece um certo conforto. Aqui, nós temos a contrassola, a entressola ou palmilha de montagem. Para algumas pessoas, chama palmilha de montagem. Certo? Macia. Feita, provavelmente, com papel paraná. Se bem que papel paraná, mas esse daqui, ele não é necessariamente macio. Isso daqui também é papel. Tem um pessoal que olha, não conhece seu próprio sapato. Fala, poxa, mas é de papelão. Eu não imaginava e tal. Isso daqui é sintético, tá? Nenhum desses dois que nós desmontamos, é feito de couro. Certo? Nós vamos finalizando. Você tem aqui as partes. Gáspia. Contraforte. Certo? Nós temos aqui a contrassola ou entressola. Nós temos aqui palmilha. Sola. Solado. Sola. Só a sola. O salto. E aqui nós temos os calçadinhos. O outro pé ainda montado. Certo? Se você já é inscrito, coloca seu joinha. Se você não gostou, fala que não gostou. A gente não faz mais. Se você não é inscrito, se inscreva. E um abraço para o pessoal que está sempre vendo e mandando uma mensagem. Pastora, um abraço para a senhora, tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau.